Olá, hoje é 3 de janeiro e eu acho que eu tô olhando por um monte de perdedor aí. Tem muita gente aí que começou o ano como perdedor, vamos ver se você é um. Você jogou na mega-sena? Já você jogou na mega-sena, meu amigo? Pode estar certo, tô falando como perdedor. É ruim começar o ano como perdedor, né? Pois é, quem mandou você acreditar na jogatina do governo? Apostar no canto da sereia. Tá, muitos gostam, mas tudo bem. Mas se você tivesse pegado metade desse dinheiro que você apostou na mega-sena, que você perdeu, e eu sabia que você ia perder, tivesse doado para a nossa comissão cidadã de inquérito, nesse pix aí, jpnoticias.com, você seria um vencedor. Você não teria perdido esse dinheiro, tá certo? Porque a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, é a que está avançando com força e com coragem para pacificar esse país e para trazer a verdade aos corações dos brasileiros. Então, hoje nós vamos falar sobre a teoria do caos. Nós estamos, hoje é dia 3, há 5 dias do fatídico 8 de janeiro. A teoria do caos. E não sei se vocês já ouviram falar da teoria do caos. A teoria do caos tem a ver com aquela cadeia de eventos. Você já ouviu falar da teoria da borboleta? Pesquisa aí no Google, vocês vão achar muito interessante. É, por exemplo, uma borboleta voando no bosque. Se ela resolve pousar, pousar, né, numa pedra, ou não resolve pousar naquela pedra. Se ela resolve pousar naquela pedra, esse evento dela pousar naquela pedra pode mudar o destino do universo. Ou, se ela não pousar, pode direcionar o destino do universo para o outro lado. Isso se chama teoria do caos. Eventos em cadeias. E eu trouxe um exemplo muito prático. Porque eu fiz amizade com o pessoal aí, e esse pessoal aí, gente muito boa. Eles foram lá para passar a virada de ano, lá em Capitólio. Aqui. Aqui em Capitólio, perto. E as minhas origens é de Capitólio. Ali, Piuí. Meus avós maternos são de Piuí. Piuí é ali pertinho, coisa de... É como daqui a Tiradentes. São João do Rei Tiradentes, entendeu? Então, é quintal, é bairro de Capitólio. O Capitólio é bairro de Piuí. Eles foram para Capitólio. E lá em Capitólio, eles resolveram investigar, fazer uma ação direta para entender como é que foi que aquele helicóptero caiu lá em Capitólio. Aí, eles foram alugar um barco, um barco à vela, para ir até Capitólio. Quer dizer, para curiosamente ver o que aconteceu. E aí, na ida que ele foi, acontece uma coisa. E nós vamos mostrar para vocês. Preste atenção. Ai, galera. Hoje são 2 do 1 de 2024. Nós vamos fazer um passeio de lanche. O barcavela, né, gente? Vai lá, homens. Eita! Eu acho que sim. Né? Tentar filmar o helicóptero aqui, eu acho que não conseguir. Não, não é para mim, não. Oi? Vocês perceberam? Ou seja, eles tiveram a notícia que caiu um avião no lago de Capitólio. Então, eles foram lá. Ah, vamos pegar um barco, vamos ser curiosos. Vamos lá ver esse, né? Se a gente consegue chegar perto. E aí, o menino, o meu amigo aí foi, escorregou e caiu. Ou seja, se o helicóptero não tivesse caído, o meu amigo não tinha caído, escorregado naquele lugar. Então, é a teoria do caos. Um evento leva a outro evento, que leva a outro evento e que leva a outro evento. Então, vamos abordar isso dentro do critério do 8 de janeiro. E aí, eu vou aproveitar mais um pedaço da fala do doutor Felipe, né? Felipe, Felipe, esqueci o nome, porque ele tem parentesco aqui. Aí, eu vou misturar o nome do parentesco aqui. E é aquele promotor que participou, aquele procurador do estado do Mato Grosso do Sul, que participou aqui no último programa nosso, tá certo? Masone, não. Então, tá bom. Eu vou passar aqui o Felipe. E vocês vão ver um pouco da teoria do caos, a questão do efeito borboleta, entendeu? E prestem atenção como ele aborda esse tema da teoria do caos. E nós vamos chegar nesse ponto que tem a ver com o mesário pianista. Presta atenção. Bem, para finalizar a nossa audiência, eu vou passar então agora ao procurador do estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez. Obrigado, senador. Eu estou aqui como um cidadão brasileiro, um profissional do direito, alguém que tem por ofício a hermenêutica jurídica, embora identificado como procurador do estado. Não estou aqui representando o meu estado. Eu vim aqui falar sobre isto. Contagem pública de votos. Isso é o que nós não temos. E enquanto não houver isto, não haverá solução. E há 27 anos, isto tem sido obscurecido por mentiras. Por que o cidadão Clériston morreu? Porque existe uma mãe viúva e duas filhas órfãs. Clériston morreu porque o serviço eleitoral brasileiro viola, desrespeita o princípio constitucional da publicidade há 27 anos. O serviço eleitoral realiza um ato ilegal, inconstitucional e antidemocrático. Eles que gostam tanto de acusar tanta gente de atos antidemocráticos, pois a contagem eletrônica de votos é secreta. E a contagem eletrônica de votos, por ser secreta, ela viola o princípio constitucional da publicidade e é, sim, ilegal, inconstitucional e antidemocrática. Por quê? Porque tira do povo o poder sobre a eleição. Se houvesse contagem pública de votos em outubro do ano passado, não haveria manifestações, não haveria acampamentos, não haveria o dia 8 de janeiro e Clériston não teria morrido nos porões do STF. Sigam essa linha de causa e efeito, causa e efeito. Entendam, há um cidadão brasileiro que morreu nos porões do STF. Porque o STF e o Tribunal Superior Eleitoral não respeitam a Constituição Federal deste país. Porque a Constituição Brasileira prevê, na formação orgânica, na organização do serviço eleitoral, a prevalência do poder do STF. Do modo como está, nessa atribuição híbrida, o Tribunal Eleitoral é apenas a área de serviço do STF. E como disse o professor Amílcar e o professor Pedro, eles fazem o serviço eleitoral e eles julgam a si mesmos, porque trocam de cadeira, colocam a toga e julgam o que fizeram. É irracional o que se faz há quase 30 anos neste país. É irracional. Certeza é atributo de existência. Quem tem que certificar uma eleição é o povo, porque nós estamos em um regime de poder do povo. Demos gratos poder do povo. Felipe Marcelo Gimenez, advogado, promotor, quer dizer, procurador do Estado do Mato Grosso do Sul. Estou cheio de amigos lá no Mato Grosso do Sul. Mandar um abraço para essa turma, gente boa aí do Mato Grosso do Sul. Ô, turma bacana, qualquer dia eu vou aí para a gente andar um pouco nesses pampas que nós tantos admiramos. Então, o que ele falou? Ele falou da cadeia de eventos. Se houvesse a contagem pública dos votos, não haveria o 8 de janeiro, não haveria a prisão do patriota, não haveria a morte do patriota nos porões do TSE. Então, isso é muito importante para a gente trazer para esse debate. Por quê? Porque essa cadeia de eventos está associada ao mesário pianista. O PT concorreu a três eleições depois que criou o voto direto para presidente. E nas três eleições ele perdeu. Sempre ficando, ah, em segundo, tá. Mas era uma força política de militantes de esquerda que foram exilados, que voltaram para o Brasil e acharam que podiam fazer um projeto de país melhor do que eles imaginavam que estava sendo feito. E aí criou-se, a partir do governo do Fernando Henrique, essa tal da urna eletrônica, onde o dedo do mesário vai lá e faz a festa. E aí nasceu a questão do mesário pianista. Então, o que eu quero dizer? Que se não houvesse o mesário pianista, não haveria o mensalão, não haveria o petrolão, não haveria a lava jato. que veio com uma força enorme para cima do pessoal da esquerda do Partido dos Trabalhadores e seus satélites. Não haveria a cassação da Dilma, a prisão do Lula, a prisão do José de Seu, a prisão de tantos outros, sei lá, Genuíno e Palocci, e tantos outros que foram presos porque envolveram no esquema do caos por causa da questão do mesário pianista. E não haveria o 8 de janeiro. Então, você pensa assim, João, explica melhor essa coisa do mesário pianista e qual é a relação que ele tem com o poder? Então, você percebe o seguinte, você tem a eleição majoritária, isso acontece no plano nacional, no plano das eleições municipais, isso é quase impossível, porque cada cidade é uma realidade, cada cidade é um contexto, são mais de 5 mil cidades. Então, não dá para fazer um projeto de poder nacional em cima de tantas realidades diferentes. Mas, quando se fala do plano nacional, que você vai disputar uma eleição em 27 estados, e é um nome só que vai ser votado em 27 estados, aí você sim tem essa facilidade do mesário pianista atuar e realmente interferir no resultado das eleições. porque se descobriu há muito tempo atrás que o brasileiro não é muito afeito a votar, principalmente para presidente. E depois que veio a democratização, depois do governo Sarney, foi tanta decepção, aquela inflação altíssima, aquelas coisas todas, foi um desgaste, que a turma pegou, perdeu o gosto para votar. E aí, com esse volume de abstenção, pensou-se, poxa, são o quê? 35? Quase 40% de abstenção? Que tal se a gente pegar esses votos de abstenção e colocar para o nosso candidato? E aí, por exemplo, se você tira 20% do eleitorado, ainda sobra 20% de abstenção? E aí, o que acontece? Você faz um projeto de mídia para colocar o seu candidato no segundo turno. E aí, para levar um candidato para o segundo turno, basta ele ter perto de 20% de intenções de voto, os outros 20%, o mesário pianista faz, coloca ele com 40%, 45%, joga ele para o segundo turno. E aí você polarizou. Quando polarizou, meu amigo, é tudo no meio a meio. O que acontece? A turma vai para cá porque não quer o de lá. A turma vai para lá porque não quer o de cá. E essa diferença, o mesário pianista tira. Isso acontece para a presidente? Acontece. Vem acontecendo. Isso acontece para o governo do Estado? Acontece. É mais difícil, mas acontece. Isso acontece para o Senado? Acontece. Por que, João, acontece para o Senado? Porque no Senado você vota para uma pessoa só. Então, se você tem um candidato que você fala eu quero colocar esse candidato no Senado, o mesário pianista, todos os mesários pianistas daquele Estado, vão descarregar seus votos das abstenções num nome só. Então, se ele está, por exemplo, em segundo lugar e tem alguém do outro lado que está com 15, 20% de votação do eleitorado, puxa aí uns 25, ou então puxa aí uns 10, você já tinha 15, você ultrapassa, pronto, você vai para o Senado. E no Senado você tem a possibilidade de fazer o controle da casa, eleger a presidência. E aí você aprova os nomes que você quer para o Supremo Tribunal Federal. Porque quem aprova os indicados pelo presidente para o STF é o Senado. Então, o mesário pianista tem um poder enorme não só de fazer o senador, como de controlar o Senado Federal e o STF e os demais tribunais superiores que passam pelo crivo do Senado, inclusive a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que passa também pelo crivo do Senado. Então, a ação do mesário é muito abrangente. Mas, João, e na Câmara dos Deputados? O que você tem para falar? Bem, aí eu falo para você o seguinte, por que é difícil para o esquema do mesário pianista chegar na Câmara dos Deputados? Porque, por exemplo, Minas Gerais tem dezenas de deputados, São Paulo tem dezenas de deputados, cada estado tem uma quantidade enorme de deputados. Então, o mesário, para poder fazer um candidato, transferir os votos da abstenção para um candidato, ele vai ter que potencializar um candidato só. Então, está bom, eu faço um ou dois candidatos no máximo, porque aí eu puxo esse candidato, ele é muito bem votado, ele faz uma legenda maior, ele arrasta mais um com ele. Tá, mas não passa disso, entendeu? Porque a coisa vai esparramada, é proporcional, não é vertical, igual é o majoritário, que é governador, senado e presidente, e prefeito. Enfim, aí o que acontece? Ganha-se um candidato à presidência, que consegue uma certa base no Senado, mas a Câmara dos Deputados, ele não consegue, porque o projeto de poder que a sociedade, a maioria da sociedade queria, estava para o outro que perdeu as eleições. E essa Câmara dos Deputados, passa a ser o quê? Passa a ser um custo político para o governo que assume. Por quê? Porque aí o governo tem que fazer o seguinte, ele tem que conquistar uma maioria ali, ou administrar uma maioria ali, para poder aprovar os seus projetos. Porque a Câmara dos Deputados, é a casa do povo, é a parte mais importante do poder de uma democracia. O poder maior da democracia está na Câmara dos Deputados, porque ali estão todos os representantes do povo brasileiro. E esse custo fica caro, por quê? Porque as ideologias são diferentes. Aí é preciso o quê? De fazer a tal famosa cooptação, que seja através da ampliação do Estado, aumentando ministérios, criando os cargos, para poder contemplar essa bancada, que não é aliada, para ganhar esse apoio, e aí passar a ter uma maioria que dê possibilidade de aprovar projetos na Câmara. Você vê aí a briga que o governo tem com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira foi eleito pela maioria dos deputados, vai ser o presidente. E o PT e a base do governo resolveu votar junto, votar no Lira, como diz assim, a gente vai com o Lira e tenta levar o Lira para a gente, porque se a gente apoiar um outro candidato, a gente vai perder na Câmara dos Deputados. E a gente não quer perder, a gente quer mostrar a força. Então, mostra que o candidato do Lula vai ser o presidente da Câmara, vai todo mundo com o Lira. Só que o Lira tem a posição mais independente, ele não é tão vulnerável, igual o Pachequim, que foi eleito, e hoje está susceptível a esses esquemas que o mesário pianista tem influência. Então, baseado nesse entendimento, a Câmara dos Deputados ainda é o bastião da nossa democracia. E o Arthur Lira é, na meu modo de pensar, a maior autoridade representativa legítima de moral e de fato da nossa democracia. Por quê? Porque ele não foi eleito pelo mesário pianista. Tenho certeza disso. Você também tem. Está certo? Aí você fala, mas João, eu estou vendo o seu filme pela primeira vez, eu não conhecia o seu canal, agora estou curioso, porque você fez aí um relatório que está chamando muita atenção. Você fala desse negócio de mesário pianista, mas isso aí é uma coisa séria, você está fazendo uma acusação muito séria. Você está falando que todos os governos passados, depois que criou a urna eletrônica, houve a ação do mesário pianista e que isso influenciou em todo o processo político e econômico do país. E daí nasceu o Messalão, nasceu o Petrolão, nasceu todos esses escândalos que acabaram colocando muita gente na cadeia e virou esse embrolho todo. E o Brasil vem se arrastando nessa cadeia de eventos que é a teoria do caos até chegar no 8 de janeiro. e agora na morte dessa menina através da indústria da mentira feita pela indústria da mentira chapa branca do governo Lula que envolve aí aquele site Choquei e colocou essa menina aí na Berlinda e agora está esse escândalo aí. Ou seja, é a teoria do caos. É a cadeia de eventos. Estudem isso. Mas, João, você está falando do mesário pianista. Está bom, eu vou falar do mesário pianista e vou mostrar realmente isso existe. E não sou eu que estou falando. Está no nosso relatório. Mas quem falou isso foi o ministro Gilmar Mendes. Foi o ministro Flávio Dino. Que possivelmente pode ser o primeiro beneficiário direto no STF. Do mesário pianista. Porque ele foi eleito senador no Nordeste. No Maranhão. E lá no Maranhão teve uma quantidade de votos enormes depois das 17 horas no segundo turno. E quem denunciou o mesário pianista foi o próprio Flávio Dino. Ou seja, ele conhece o modus operandi do esquema do mesário pianista. Então, se ele não usou, não denunciou, ele pode ter feito o uso dele. Então, pela primeira vez, o STF pode estar sendo está tendo um integrante beneficiado diretamente pela ação do mesário pianista. Isso é uma hipótese? É uma hipótese. Ah, João, você consegue provar isso? Não. Mas as evidências não mostram. E ele, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, que comandou as operações do dia 8 de janeiro para que não se chegasse no mesário pianista? Para que essa verdade não viesse à tona? Porque os logs das urnas foram publicados a partir de novembro, quando foi exposto publicamente através do site do TSE, e a leitura dos logs das urnas puderam comprovar que houve realmente quatro milhões de votos depois dos horários das 17 horas, a hora que fechou as urnas eletrônicas, e que o Marael teve lá centenas de milhares de votos. Assim como a Bahia teve mais de meio milhão de votos após as 17 horas. E é ali, no núcleo de poder do Lula, no seu gabinete ali da sala do lado, é que estão os baianos. Então vamos mostrar o que eu estou falando, se não é verídico ou não, um trechinho da minha participação na leitura do relatório, só para não dizer que não falei das flores. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente. É possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações que fecha a zona eleitoral? O que é que acontece hoje? Dá 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Então, não sou eu que estou falando. Concorda? Agora você pode me dar crédito, certo? Ah, João, então por que o mesário pianista deixou o Bolsonaro ganhar as eleições? Horas. Ele não quis deixar. Tanto que tentaram matar o Bolsonaro na véspera da campanha? Mas aí você fala, mas ele foi eleito. Foi eleito porque a margem, a diferença de voto entre o Bolsonaro e o Haddad, que não tinha penetração no Nordeste, em lugar nenhum, era muito pequena, era muito grande. O Bolsonaro tinha muito voto, era um fenômeno de voto e o Haddad era um insignificante. Esse prefeito de São Paulo, que não teve muita visibilidade, e o Lula preso, a Dilma Cassado, o PT fora do governo, não tinha como colocar o Haddad acima do... Mas tentaram. Mas aí no Senado, no Zé, pode ter certeza que o mesário pianista atuou também para eleger governador e senador. Enfim, passou o governo do Bolsonaro, os dois, PT e PSDB, PSDB, PSDB é o PSB sem o B, PSDB, PSDB é o PSDB sem o B, PSDB. Tá bom. E aí junto ao Alckmin, Lula vai sair da cadeia, vamos pegar o mesário pianista, vamos voltar para o poder. E aí a teoria do caos se estabeleceu. E olha, se você for parar para pensar, a gente quer pacificar o país. A verdade, ela é transformadora. Então a gente entender a teoria do caos, por que que houve tudo isso depois que a urna eletrônica começou a vigorar, tanto de escândalo de corrupção, tudo isso para poder comprar a maioria na Câmara. E aí pronto, aumentado, muitos gastos, ainda que o PT tivesse um bom projeto de país, ainda que o PT tivesse boas intenções, mas o mecanismo do mesário pianista, ele é limitado na sua ação de poder, porque ele não conseguia chegar na Câmara dos Deputados. E aí ficou caro administrar, entendeu? Essa adversidade de governar sem ter maioria no Congresso. E aí a corrupção tinha que se estabelecer. E onde há corrupção é o jogo na sombra. E aí a questão do caráter, aí pronto. E quem sofre com isso? É o brasileiro pobre, é o brasileiro comum, é esse monte de pessoas que estão nesse sistema prisional, que são vítimas do mesário pianista. Ah, mas eles votaram no Lula. São vítimas do mesário pianista, porque a política pública de segurança foi vitimizada durante todos esses anos, porque o índice de violência não ficou baixo. Nós tivemos os maiores índices de violência dos países considerados de ascensão, que estão em desenvolvimento. Então, tudo isso tem a ver com a ação do mesário pianista. João, e o que você fala da morte do Eduardo Campos lá de Pernambuco? Ele era candidato a presidente. Isso tem a ver com o mesário pianista? Não sei. Pode ter. porque é onde o mesário pianista consegue fazer mais voto é na região do Nordeste. É ali que ele sempre fez a diferença. O Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ali a turma do Água. É uma turma que segura mais a onda, entendeu? E aí o mesário pianista tem que ficar esperto, porque ali tem muita gente veaca. Mas na região Nordeste, na região Norte, por exemplo, o controle é mais difícil. e ali a turma já está mais acostumada. E ali, meu amigo, cresce a questão do mesário pianista para cima das abstenções. E isso faz tirar a diferença do Sul, Sudeste. Ah, mas nós, o Nordeste é de esquerda. Não, o Nordeste é mesário pianista. Pode ser? Mas aí o Eduardo Campos, o que ele tinha no Nordeste? Ele tinha uma penetração no Nordeste. Olha o passo que o Lula não era candidato. A Dilma era, mas a Dilma não era do Nordeste. A Dilma é mineira com história no Rio Grande do Sul. Era PDT, Brizola, de origem Brizola, foi para o PT há pouco tempo, não era uma pessoa conhecida. Mas aí tinha que fazer a Dilma, por quê? porque queimou todos os capitais políticos que o PT tinha, de ser preso, de ser preso, e mercadante, e papapá, foi todo mundo queimando seu capital político em função das barganhas que tiveram que fazer para poder fazer maioria no Congresso, para aprovar projetos de interesse do governo. Mas aí a Dilma ia ganhar no Nordeste, como? Ah, para ganhar no Nordeste, o Nordeste não podia ter um candidato forte. E aí Eduardo Campos, pernambucano, tinha seu prestígio ali no Nordeste, PSB, um homem de esquerda, tinha condições de diminuir a presença da Dilma no Nordeste, aí para o mesário pianista fazer aquele para a Dilma ia ficar mais difícil. Então, a gente começa a ter muitas ilações, começa a fazer reflexões para tentar entender esse passado, e essa teoria do caos que estabeleceu a partir dessa cadeia de eventos que foi se sucedendo na criação do mesário pianista. E aí eu fico com o Felipe, o Felipe Gimenez, que é procurador do Mato Grosso do Sul, um advogado, que está aí há muito tempo pelejando para trazer o voto público, a publicidade do voto, a contagem pública do voto, devolvia para a sociedade brasileira o controle da eleição, porque a eleição foi sequestrada, o processo de eleição, o processo eleitoral foi sequestrado por uma corte que usa a seu critério com visão ideológica, e aí depois vai para os comícios da Uni para dizer nós derrotamos o bolsonarismo, aí o outro vai para um congresso e fala se não fosse o PT, se nós temos o Lula no governo, graças ao STF, então essa teoria do caos que se estabeleceu, tudo em função do mesário pianista. E o 8 de janeiro foi para esconder essa verdade que já tinha sido publicada em uma audiência pública no dia 30 de novembro de 2022 e que deixou o pessoal preocupado, falou assim, essa verdade, se começar a pipocar, nós não vamos conseguir terminar a nossa posse, ela precisa abafar esse movimento e eu estou cansado de receber amigos, seguidores, eles estão aí às vezes até como superfã, pessoas que são de esquerda e comentam aqui, nada contra vocês, porque aqui eu já falei, olha, brasileiro com brasileiro brigando ali no Senado no dia 8, entendeu? Aquilo foi uma palhaçada, mas enfim, às vezes entra um rapaz aqui criticando, patriotário, preso, papapá e tal, aí eu vou lá no perfil do cara, vou lá na linha de tempo, quando chegou lá em novembro, está ele lá com a bandeira do Brasil no perfil dele, entendeu? Quer dizer, ele nem apagou aquilo ainda, ou seja, a esquerda se travestiu de patriotas para criar esse oba-oba do 8 de janeiro e pegar alguns ingênuos, como pegou esse meu amigo aí que eu entrevistei, pagaram ônibus para eles, colocaram eles no ônibus, foram lá e fizeram a Sarapuca, e agora eles querem comemorar isso, achar que é orgulho para eles comemorar isso, dizer que é o dia da democracia, nós sabemos que o 8 de janeiro é o dia nacional da vergonha, então vou ficando por aqui, e olha gente, se vocês forem jogar na mega cena, prestem atenção, joga no lugar onde você acha que vai ganhar, que você tenha certeza, joga na nossa chave pix, jpnoticias arroba de e-mail ponto com, aposte na CCI, comissão cidadã de inquérito, aqui você não perde, aqui você ganha, está certo? ganha, ganha a verdade, ganha a sinceridade, ganha a coragem, ganha a liberdade, ganha a cidadania, ganha a independência, está certo? Então fique com Deus, e que o manto de Nossa Senhora cubra e abençoa todas essas famílias, dos patriotas, dos infiltrados, de quem quer que seja, a gente precisa pacificar esse país, e só a verdade vai fazer com que a gente chegue até lá. E vamos sim trabalhar pela contagem pública dos votos, nós queremos eleições sérias, livres e com a participação da população. E esse cobrava que nós criamos, agora vai se chamar cobras, cobraves, do voto seguro, comitê brasileiro do voto seguro, não é mais voto auditável, vamos cortar essa palavra auditável, nessa aí eu vou fechar com o Felipe, está certo? Agora nós estamos juntos para buscar a eleição direta, mas com a participação do povo, que ele quer ver o voto dele aparecer e cair na urna. Um abraço, fique com Deus, e a gente volta em breve com mais assuntos, está certo? Está aí, tchau. Turma que perdeu na mega cena, vê só, tanto brasileiro que começa o ano já como perdedor, acreditou no governo, vai comprar, vai, cai nesse conto de vigado da sereia, ah, é tantos milhões, você vai ficar rico, aí você vai lá, faz a fezinha, já está apertado depois da cara, fica mais apertado ainda, aí entra o novo, ano novo, pô, perdeu na mega cena, já começa a derrotado, é a teoria do caos, desculpa gente, mas ó, né, a gente, cada um é o livre-arbítrio, você põe seu dinheiro onde quiser, põe no jpnoticias, arroba, gmail.com, vai lá, faz uma fezinha, você não vai perder, um abraço. o que é 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 o que